Na atividade de hoje, vamos separar sílabas das palavras. Todas as palavras dessa atividade têm duas sílabas, e essa atividade tem nove palavras. Então, já pega o caderno de atividades, pegue lápis e borracha e vamos começar. Separe as sílabas das palavras galo, foca e fada. Tchau! Separe as sílabas das palavras dora, gato e casa. Tchau! Tchau! Separe as sílabas das palavras bola, leão e fogo. Tchau! 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 Tchau!